Onde está? Torre de Paris O sol entardecer Daqui a pouco a gente vai pegar a Cidade de Lourdes Galera que bonita Vermelho do céu Muitos ferretos no céu E a galera Aqui Tocor da Dourne Amo, tem tirassi? De tirassi? Oh, sim Deirassi Tem tirassi? Criassi A gente vai comer 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 Estão filmando, né? Estou! Vai, vai, Brasil! É só um tempo e daqui a pouco partimos. Quero dar o chão, París. Mais de longe, vai para trás. Líquios. Assim não me vai, eu.